Bom dia a todos, havendo coro regimental e agradecendo inicialmente ao nosso presidente Ronald Polanco, vice-presidente na presidência, que me deu a honra de dirigir esta sessão. Então, iniciamos, então, a presente sessão com os julgamentos da pauta da sessão 1301 e que inicia com o processo 22.771, que é de minha relatoria, e eu escuto o doutor Parquet e os meus nobres pares de relatar aqui da presidência. Nada opor, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco, Conselheira Dulce, Conselheira Nalu, Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Este primeiro processo é versa de uma inspeção para apurar irregularidades num pregão presencial da Prefeitura Municipal de Porto Acre. Então, trata de apuração de possíveis irregularidades no processo licitatório referente ao pregão presencial para registro de preço 004 de 2016, que teve como objeto a aquisição de material de consumo, que era material de expediente de escritório, higienização e limpeza, copa, cozinha, suprimentos de informática, e ainda no material permanente, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Acre, conforme informações constantes na CI 480 da DAF e na CI 38 do Grupo do LICOM, e documentos anexos encaminhados pela DAF, que, através do sistema de acompanhamento do LICOM, constatou possíveis irregularidades no procedimento realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Acre. Aberto o processo, foi registrado, autuado, encaminhado à DAF para instrução, e esta juntou novos documentos para subsidiar a análise, e, na análise, o núcleo do LICOM, em seu relatório técnico, as folhas 210 e 220, apontou as seguintes inconsistências na execução do procedimento licitatório relativa ao pregão presencial 004-2016 daquele município. 1. Adoação de critérios de julgamento indevido, por meio do tipo de licitação, menor preço por lote e não por item, contrariando as disposições contidas nos artigos 15, inciso 4 e 23, parágrafo 1º da Lei 8666, e jurisprudência desta Corte de Contas e do TCU, 1. Elaboração de pesquisa de preço insuficiente para a devida definição de preço de mercado por objeto do certame, infringindo as leis 8666 e 10520, homologação e adjudicação do item 44 do lote 1, dos itens 1, 7, 8, 9 e 16 do lote 2, do item 6 do lote 3, e dos itens 1, 4, 6, 12 e 14 do lote 5, com preços superiores aos praticados pelo mercado. E aqui a ata de registro totalizava um sobrepreço de R$ 84.955,70, não o prejuízo causado no todo, mas o que poderia chegar pelo registro feito com sobrepreço. Foram citados os responsáveis, e aí somente o pregoeiro e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, à época, apresentaram tempestivamente defesas. Folha 239 a 246 e 247 a 267, respectivamente. A Folha 274, a DAF emitiu expediente solicitando ao atual gestor, subredito Cavalcante da Macena, documentação relativa à contratação, pagamentos, respectivas notas fiscais, decorrentes do citado procedimento, sendo atendida as Folhas 275 a 339. Após análise das defesas apresentadas e dos novos documentos juntados, o LICOM emitiu o relatório técnico cumprimentar, as Folhas 340 a 351, concluindo pela manutenção das inconsistências apontadas no relatório anterior, e ainda que foi constatada a realização de pagamentos relativos à aquisição de produtos, com valores acima dos preços praticados pelo mercado, ocasionando agora um superfaturamento executado no valor de R$ 12.933,30. O doutor Parque, através do seu ilustre procurador, doutor João Ezeide Melo Neto, pronunciou-se às folhas 355 a 358, é o relatório. Passamos, então, a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para a sua pronúncia. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sras. Conselheiras. Trata os autos de inspeção para apurar possíveis irregularidades no pregão presencial para registro de preços número 004, barra 2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Acre, sob a responsabilidade do ex-prefeito, Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, da Sra. Maria Leonetti dos Santos, Secretária Municipal de Saúde à época, e do Sr. Lindomar de Oliveira Siqueira, pregoeiro responsável pela licitação. O feito resultou da comunicação interna número 480, barra 2016, procedente da DAFO, após relato do Grupo LICOM, sobre possíveis irregularidades no certame, que teve como objetivo a aquisição de material de consumo e material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Porto Acre. O relatório de auditoria, instruído pelo LICOM, registrou as seguintes ocorrências. 1. Adoção de critério de julgamento indevido através do tipo de licitação menor preço por lote e não por item, infringindo disposições contidas no artigo 15, inciso 4 do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 8666, barra 93, bem como a jurisprudência deste tribunal e do TCU, através da súmula 247. 2. Elaboração de pesquisa de preços insuficiente para a correta definição do preço de mercado do objeto pretendido, violando disposições contidas na Lei nº 10.520, barra 2002, e Lei 8666, barra 93. E 3. Licitação homologada com preços superiores aos praticados pelo mercado, revelando um sobrepreço na ordem de R$ 84.955,70, com possibilidade de dano erário, diante da iminente entrega dos objetos licitados e dos consequentes pagamentos. Regularmente citados, o pregoeiro e a então secretária municipal de saúde apresentaram suas razões de defesa às folhas 239 a 247 e 264 a 267. Contudo, o ex-prefeito manteve-se silente. Com vistas à complementação da análise, a DAFO diligenciou a origem, solicitando, além do contrato derivado do pregão nº 004, barra 2016, todas as notas de entrega, empenho e pagamentos já efetivados, sem prejuízo do envio das notas fiscais respectivas. A documentação foi acostada aos autos, sob as folhas 275 a 339. O relatório técnico complementar de auditoria considerou que não restou comprovada a vantajosidade para a administração na escolha do critério de julgamento por lotes e que o agrupamento pode ter ocasionado a redução da competitividade e a homologação de valores acima dos praticados no mercado, especialmente considerando a participação de apenas um licitante no certame. Quanto à pesquisa de preços, insuficiente para a correta definição dos preços de mercado, apesar das alegações dos defendentes acerca da dificuldade, pouca confiabilidade e manipulação das cotações pelos fornecedores, a unidade técnica ressaltou que a restrição da pesquisa entre as propostas de empresas privadas, sem a consulta de nenhuma outra fonte capaz de representar o mercado, afastou a possibilidade de uma avaliação mais precisa quanto à proposta mais vantajosa, incorrendo na adjudicação de valores com sobrepreço, apurada no montante de R$ 84.955,70, ou 43,01% do total adjudicado. Por fim, foi constatada a realização de empenhos e pagamentos na vigência do contrato nº 93,2016, em um montante superfaturado de R$ 12.993,30, para os quais propõe a devolução pelo ex-prefeito, sem prejuízo da aplicação de multas responsáveis implicadas no presente processo, com base no artigo 89, incisos 2 e 3, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 17 de agosto de 2017. Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a vantagem econômica na realização do presente certame sobre critério menor preços por lote. Assim, entende-se que o mesmo poderia ter sido composto por itens, sem qualquer prejuízo à administração. Ao contrário, possibilitando a adesão de maior número de licitantes e a obtenção de outras propostas mais vantajosas, em consonância ao entendimento desta cor de contas, através do Acordo nº 9471, 2016. Relativamente ao sobrepreço apurado, e potencialmente ocasionado pela pesquisa de preços insuficientes, a área técnica não deixa dúvidas quanto ao fato, considerando que realizou seus exames em um vasto campo de pesquisa e comparação, utilizando-se de informações de outras licitações similares realizadas à época, onde foram observados valores inferiores aos preços estimados e homologados pelo ex-prefeito de Porto Acre. Ante o exposto, considerando a comprovação de superfaturamento na execução do contrato nº 93, barra 2016, encerrado em 31 de 12 de 2016, celebrado a partir do pregão presencial para registro de preços nº 004, barra 2016, da Prefeitura Municipal de Porto Acre, este Ministério Público de Contas opina, 1, pela condenação do Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Acre, ao ressarcimento dos valores pagos com superfaturamento no montante de R$ 12.993,30, relativos às aquisições efetivadas no curso do contrato nº 93, barra 2016, pela aplicação de multa acessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ao Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, em razão do que foi noticiado no item 1 acima, dosada a critério do plenário. Pela aplicação de multa a sanção à Sra. Maria Leonetti Gia dos Santos, Secretária de Saúde da época, dosada a critério do plenário, em razão do fato noticiado no item 2 desse parecer, que configura grave infringência às normas legais de regência da matéria, conforme autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. E pela aplicação também de multa a sanção ao Sr. Lindomar de Oliveira Siqueira, pregoeiro responsável pelo certame, dosar a critério do plenário, em razão do fato noticiado no item 1 deste parecer, que configura grave infringência às normas legais de regência da matéria, conforme autorização também do artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal. É o pronunciamento. Assim sendo, passando à votação, à proposição do voto, considerando que as justificativas apresentadas pelos responsáveis não foram suficientes para demonstrar vantagem econômica na realização do certame, sob o critério de menor preço por lote e não por item, considerando também que a elaboração da pesquisa de preço foi insuficiente para a correta definição dos preços de mercado por objeto de certame, considerando ainda a comprovação do superfaturamento no valor de R$ 12.933,30 que foram liquidados e pagos, voto pela condenação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Acre, devolver aos cofres do município a quantia de R$ 12.933,30 corrigida monetariamente referente aos pagamentos realizados na aquisição de produtos com preços acima daqueles praticados no mercado durante a vigência do contrato 93 de 2016, acrescido de multa de 10% nos termos do artigo 88 da Lei Cumprimentar 38. Pela aplicação de multa aos senhores Antônio Carlos Ferreira Portela, Lindomar de Oliveira Siqueira e senhora Maria Leonetti G. dos Santos, no valor de R$ 3.570,00 a cada um nos termos do artigo 89, inciso 2 e 3 da Lei Cumprimentar 38, em face das impropriedades acima mencionadas pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos, é como voto. Passando então a votação, o conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o voto. Conselheira Dulce. Eu voto com vossa excelência. Conselheira Nalu. Com relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Decidiu-se então a unanimidade nos termos do voto proposto. Passamos então ao segundo processo da pauta, é o 23.945, consulta sobre a possibilidade de contratação de instituição financeira para arrecadação de tributo municipal, feita pela Prefeitura Municipal de Feijó, também de nossa relatoria. Então, passando ao relatório, trata de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Feijó, solicitando posicionamento desta Corte de Contas sobre a possibilidade de contratação de instituição financeira para arrecadação de tributo municipal. Não vamos nos estender ainda sobre essa possibilidade, porque isso vai ser bem tratado na posição do doutor Parquet, e depois, na nossa proposição de voto, o Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, aqui presente, a Folha 26, e é o relatório, e passe então a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, Prefeito de Feijó, acerca da possibilidade de contratação de instituição financeira para arrecadação de tributo municipal. O expediente foi recebido no dia 13 de julho de 2017, a segunda inspetoria pronunciou-se às Folhas 9 e 18, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 28 de agosto de 2017. Cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Corte, uma vez que não vê acompanhada com parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente, bem como versa sobre caso concreto. Apesar disso, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, como forma de orientar os gestores públicos, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese. Esclarecido esse ponto, passo a analisar as questões suscitadas. Quanto à possibilidade de contratação de banco para arrecadação de tributo municipal, cabe ressaltar que a administração pública é regida pelos princípios constitucionais do CAPES do artigo 37 da Constituição Federal de 88, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem as atividades administrativas. Dessa maneira, o administrador público está sujeito aos princípios constitucionais e às normas de direito administrativo. Nos termos do artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, as disponibilidades de CAES do município devem ser mantidas em instituições financeiras oficiais. Nesse compasso, o Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto ao tema e, de acordo com o seu entendimento, são instituições financeiras oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal ou outra instituição de caráter regional com as características dessas duas anteriores. Caso a contratação seja feita junto à instituição financeira oficial, é dispensável a licitação nos termos do artigo 24, inciso 8, da Lei Federal nº 8666, barra 93. Entretanto, há a possibilidade de custos diferenciados, já que a cobrança normalmente é feita por lançamentos, sendo, desse modo, indispensável a demonstração da vantagem para a administração. Quanto à modalidade de licitação a ser adotada pelo município na contratação de instituição financeira, quando não houver contratação direta de instituição financeira oficial, não há ainda pacificação sobre o tema, podendo ser adotada a modalidade pregão, prevista na Lei Federal nº 10.520, preferencialmente sob forma eletrônica, conforme exige o artigo 4º, parágrafo 1º do decreto 5.450, barra 2005, tendo por base, critério, maior oferta, buscando proposta mais vantajosa para a administração pública, conforme o artigo 3º da Lei Federal nº 8666, barra 93, ou ainda a modalidade de concorrência, com o mesmo critério nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, inciso 4º, e artigo 23, parágrafos 3º e 4º, todos da Lei Federal nº 8666, barra 93. Assim, conclui-se que a regra para a contratação desses serviços deve ser precedida de licitação. Todavia, não há impedimento na contratação direta de agências de bancos oficiais no município, desde que observar as cautelas acima descritas, sobretudo quanto aos custos envolvidos, cuidando para que a administração atue em consonância com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade e eficiência. Ante o exposto, este MPC opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento. Obrigado, novo procurador. Então, passando à conclusão e voto, é nessa mesma linha a regra de contratação de instituição financeira, que primeiro ela seja oficial, por dispensa, mas caracterizando a vantagem em função das taxas e custos de serviço, e depois as instituições privadas, sendo necessário, desde que haja mais de uma, o estabelecimento de processo licitatório. Então, nesse sentido, pelo conhecimento da consulta, para respondê-la em tese nos seguintes termos, um, o serviço de arrecadação de tributos municipais, em regra, deverão ser realizados com instituições financeiras, oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou outra, de caráter regional, com as características dessas duas anteriores, nos termos do parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal. Inexistindo a instituição financeira oficial no município, demitir-se-á o depósito das disponibilidades de caixa e a movimentação de seus recursos financeiros em instituição financeira privada, mediante a realização de licitação, caso haja mais de uma instituição financeira, por força do que dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, caracterizando o seu descumprimento ilícito penal previsto no artigo 89 da Lei 8666, do mesmo modo que é uma observância das formalidades mencionadas no item anterior. As modalidades de licitação para fins de contratação de instituição financeira no município são a concorrência e o pregão e é dispensável a licitação para a contratação de instituição financeira oficial, desde que devidamente demonstrada a sua vantagem em relação à adoção do procedimento licitatório nos termos do artigo 24, inciso 8, da Lei 8666, após pelo arquivamento dos autos. É como voto. E passando à votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto em entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce. Acompanho na íntegra o seu voto, excelência, e parabenizando no sentido de que o seu voto está alertado que mesmo em sendo apenas uma privada, o procedimento todo de justificação precisa ser feito. Nesse sentido, a íntegra com a vossa excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor presidente. Passamos, então, se diz, então, a unanimidade nos termos do voto proposto e passamos ao terceiro processo da pauta, que é o relatório de atividade do processo eletrônico, o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao primeiro trimestre de 2017. É um relatório que demonstra aquele procedimento que nós sempre fazemos sobre as atividades e que deve ser encaminhado em seguida à Assembleia. Então, com essas breves palavras, passamos para a pronúncia do doutor Sérgio Cunha. Eu estou impedido. Pois não. O presente relatório, dotado de suas informações de estilo, foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno local. Isto posto e nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual, sugerimos o seu encaminhamento à Augusta Assembleia Legislativa do Estado. É o pronunciamento. Então, o nosso voto é no mesmo sentido, pelo encaminhamento do mesmo nos termos apresentados à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fundamento no artigo 61, parágrafo 4 da Constituição Acreana, e em face do que disciplina o regimento interno do Tribunal de Contas. E, sendo assim, passamos então à votação. Conselheira Dulce. Com vossa excelência. Conselheira Nalu. Com vossa excelência, meu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe, senhora. Se disse, então, a unanimidade, nos termos do voto proposto. E passamos, então, ao 4º processo da pauta, que é o processo 22.414, que trata de uma denúncia sobre pendências de pagamento de notas fiscais relativas ao fornecimento de medicamentos feito à Secretaria de Estado de Saúde pela empresa Ambiotom, importadora limitada, e que também é de nossa relatoria. Tratam os autos, então, de denúncia formulada pela empresa Ambiotom, importadora limitada, pessoa jurídica de direito privado, apresentada por meio de seus representantes, senhor Samuel Diberto Barbosa, em virtude do não pagamento de diversas despesas relativas ao exercício de 2014, 2015 e 2016, que, de acordo com a denúncia, somariam a importância de R$ 874.655,20. A DAFA apresentou o relatório técnico, as folhas 16 a 26 e 100 a 109, concluindo pela aplicação de multa aos gestores, em virtude do não cumprimento da ordem cronológica de pagamentos. O Ministério Público Especial, através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se as folhas 69 a 71, em 114 e 116. É o relatório. E passamos, então, a palavra ao doutor Sérgio Cunha. Trata-se de denúncia oferecida pela empresa Ambiotom, importadora limitada, protocolada por seu representante, senhor Samuel Diberto Barbosa, relatando violação à disposição contida no artigo 5º da Lei nº 8.666,93, por parte da Secretaria de Estado de Saúde, sob a tutela dos senhores de Emil Salim de Abreu Júnior, atual secretário, e Francisco Armando de Figueiredo Melo, secretário no período de 1º de janeiro de 2015 a 11 de fevereiro de 2016. O relatório inicial de análise técnica, instruído às folhas 16 a 26, concluiu inviável o desenvolvimento do processo na forma originária de autuação, considerando tratar-se de matéria de competência do TCU. Contudo, constatada a infração ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666, a instrução pugnou pela conversão do feito para apuração de responsabilidade, seguida da respectiva citação dos implicados. Ambos apresentaram suas razões de justificativa tempestivamente, sendo o feito remetido à instrução complementar pela primeira inspetoria. A área técnica inicialmente apurou a existência de restos a pagar processados para o credor em tela, sendo R$ 19.638,00 no exercício de 2014 e R$ 315.400,00 no exercício de 2015, bem como empenhos liquidados e ainda não pagos no exercício de 2016, no valor de R$ 595.308,60. Além disso, a análise técnica também demonstrou, por meio de comparações dentro do subelemento de despesa 3390-30009, material farmacológico, que realmente houve o rompimento na ordem cronológica dos pagamentos, conforme tabelas 1 e 2, as folhas 22 e 101 dos autos. Perdão. Sendo comprovada a violação, artigo 5º, da lei 8.666,93, pelo que a área técnica propôs a aplicação de multa ao gestor nos termos do artigo 89, inciso 2, da lei complementar estadual nº 38,93, especialmente considerando que aos gestores não apresentaram justificativas razoáveis que demonstrassem previamente as relevantes razões de interesse público que foram capazes de ocasionar o descumprimento do preceito legal, tampouco foi comprovada a devida publicação dos fatos. A título de sugestão, a área técnica propôs a regulamentação do artigo 5º, da lei 8.666,93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, a exemplo do que já ocorreu junto ao TCU, bem como orienta a Tricom. O processo chegou a este Ministério Público de Contas em 29 de agosto de 2017. Compulsando os autos, observa-se que a defesa sustentou-se equivocadamente no fato de já haver um acordo extrajudicial para pagamento dos valores devidos à empresa denunciante, fundamentando a gestão da ordem cronológica dos pagamentos no artigo 37 da lei nº 4.320,64. Contudo, este argumento vem de encontro à previsão legal do artigo 5º da lei 8.666,93, que impõe à administração pública o dever de efetuar os pagamentos aos fornecedores em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se apresentem ao pagamento. Com isso, o legislador estabelece tratamento isonômico entre os fornecedores, à medida que seja confirmada a obrigação da administração em pagar o valor devido. Além do que, os valores em questão estavam devidamente reconhecidos nas contas de restos a pagar processados e de despesa liquidada, não se enquadrando nas hipóteses da lei de finanças públicas. Verifica-se, portanto, que não houve prévia e fundamentada justificativa para a violação legal, tampouco a publicidade necessária, visto as intempestivas justificativas quanto ao atendimento ao interesse público e o alegado enfrentamento de adversidades como a cheia histórica do Rio Acre. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa-sanção aos senhores de Emil Salim Júnior de Abreu Júnior e Francisco Armando de Figueiredo Melo dosar a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em razão da grave infringência à Lei 8.666, barra 93, no capte do artigo 5º. É o pronunciamento. Obrigado, novo procurador. Então, o que ocorreu nessa situação foi o seguinte, a empresa Biotom Importadora Limitada, nos anos de 2014, 2015 e 2016, forneceu medicamentos para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde recebe os medicamentos, atesta o recebimento, não contabiliza, não lancem restos a pagar, não paga, e o secretário atesta que realmente não pagou porque não tinha dinheiro na sua defesa. Mas o que motivou a denúncia, e aqui então nós temos que dividir isso, o processo em duas partes, que um é a prestação de contas, e outro é o objetivo do fornecedor, de receber o seu dinheiro, mas aí, quando vem a denúncia, já há o reconhecimento, e já há o pagamento, e, portanto, já há o registro contábil hoje, deste pagamento, inclusive na hora em que a DAF faz a instrução, se percebe que o valor é, inclusive, maior, chega a 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, e disso aí já só falta pagar 111, mas já reconhecido, já contabilizado, e já, portanto, devidamente lançado. Mas aqui o que ficou ruim foi exatamente o reconhecimento de que existem despesas escondidas, despesas não lançadas. Então, este é o assunto que eu queria tratar junto da prestação de contas, porque se aqui a gente apenas faz a aplicação de multa e não leva para a prestação de contas, eu não tenho nenhum reflexo disso lá. Então, nesse sentido, e reconhecimento do direito, e também reconhecendo que já está, agora, devidamente lançado, e que, portanto, a denúncia era nesse sentido, em que pese a análise, dizer que nós não temos tutela sobre os interesses particulares, e isso é verdade, mas nos cabe a verificação da responsabilização pela preterição de pagamentos pelo não reconhecimento da ordem cronológica, e ainda da existência de irregularidade pelo não registro e restos a pagar. Então, nós vamos acabar ajudando sempre o denunciante, porque nós temos essas outras duas responsabilidades. Tutela de direito é na justiça comum, mas nós temos também que interferir dentro desse processo por essas duas linhas. Houve preterição, então tem que haver punição. E houve irregularidade pelo não registro contábil e restos a pagar sem cobertura financeira, que é crime 359-A e 359-D. Então, eu queria fazer a divisão nesse processo do seguinte modo, em relação à denúncia, reconhecer a denúncia, entender que o atual gestor não pode ser punido, o senhor gemiu, porque ele reconheceu, tratou e está pagando. Então, isso só caberia reflexo nas contas do senhor Armando. Então, nesse sentido, por reconhecer a denúncia, por ela ser de direito, por reconhecer, inclusive, que a Secretaria já está pagando. E aí, então, para que ela tenha reflexo nas prestações de contas de 2014, 2015 e 2016, levar esta instrução para dentro daqueles processos de prestação de contas do órgão, da Secretaria de Estado de Saúde de 2014, 2015 e 2016, para que lá, então, seja discutido a existência de restos a pagar sem cobertura financeira. Então, é como o voto, e é nessa linha que apresenta, então, essa proposta de voto. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com você, silêncio. Conselheira Nalu. Com você, silêncio. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o seu voto, silêncio. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto proposto. Passamos, então, agora ao quinto processo, que é o de prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, Foro Epol, exercício de 2015, processo 22-061, que tem como relator o nome do conselheiro Ronald Polanco, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta os três processos por problema aqui de saúde. Pois não. Então, retirados de pauta os três processos seguintes, passamos, então, ao processo 20.033, prestação de contas da Fundação Municipal Garibaldi Brasil, exercício de 2014, que tem como relator a nobre conselheira Nalu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero saudar também nosso procurador, sempre nosso querido doutor Sérgio, conselheiras, conselheiros, senhores e senhoras. Cuido os autos da prestação de contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, referente ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec, diretor-presidente, no referido exercício. A documentação foi protocolada nesse tribunal pelo senhor Rodrigo Cunha Fornec, diretor-presidente da Fundação em 10 de março de 2015, conforme o sistema de prestação e análise de conta do Tribunal de Contas do Estado do Acre, dentro do prazo estabelecido na nossa resolução. O registro e a autuação do referido processo deu no dia 20 de abril de 2015, o profissional responsável pela contabilidade consta no rol o nome do senhor Tonismar José de Oliveira, com registro no Conselho Regional de Contabilidade, com numeração aqui colocada. Quanto ao quesito integralidade da documentação disponibilizada no sistema de prestação de conta do TCE, observa-se não haver ausência das peças obrigatórias, conforme determina a resolução 87-2013, a análise da prestação de conta foi baseada em observância às técnicas contábeis sob a ótica da legislação aplicada à administração pública, as folhas 124 a 127, o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se em pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nome do procurador, doutor Sérgio Cunha. O presente processo já foi objeto de manifestação ministerial de mérito em 17 de janeiro de 2017, oportunidade na qual opinamos pela irregularidade das contas em tela e pela aplicação de multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93, aos senhores Rodrigo Cunha Fornec, diretor-presidente, e Cid Farney Lima de Araújo, diretor administrativo e financeiro, tendo em vista a constatação de violações à lei 8666, barra 93. Contudo, em 5 de abril de 2017, os responsáveis protocolaram nova defesa com vistas à complementação das razões de justificativa oferecidas na fase do contraditório. Os documentos foram juntados aos autos por determinação da nobre conselheira relatora, com base no princípio da verdade real, que orienta o processo administrativo. A documentação apresentada diz respeito exclusivamente ao aditamento sem justificativa do contrato número 11, barra 2014, no valor de R$ 7.500, violando a disposição contida no artigo 65 da lei de licitações e contratos. A terceira inspetoria procedeu à análise técnica respectiva, concluindo pela ausência de elementos suficientes para sanear as irregularidades anteriormente apontadas, ratificando os descumprimentos às resoluções TCE a C número 87, barra 2013, 75, barra 2012, lei 8666, barra 93, e 4.320, barra 64, NBCT 16.9, propondo a irregularidade das contas e aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da lei complementar estadual número 38, barra 93. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 14 de agosto de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que a justificativa apresentada para o acréscimo no valor do contrato número 011, barra 2014, foi subscrita em 5 de abril de 2017 e está desacompanhada de documentos comprobatórios do aumento da demanda relatada. Em vista disso, mesmo considerando que o acréscimo verificado está enquadrado no permissivo legal, importa destacar que o aditivo de valor deveria ter sido justificado e autorizado pela autoridade competente por escrito à época dos fatos fundamentado em documentos que atestassem a real necessidade do aumento e o atendimento ao interesse público. Ante o exposto, este MPC mantém em tóton as conclusões de seu pronunciamento de folhas 124 a 127, que é pela irregularidade das contas. É o pronunciamento. Com a palavra a nova relatora... Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto à prestação de conta da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, referente 16 de 2014, ingressou nesse tribunal dentro do prazo regulamentar que reja matéria conforme a resolução do TCE 87 de 2013. A análise realizada pela DAF, a terceira IGCE, apontou em seu desabono após a fase do contraditório, as impropriedades contábeis apontada no relatório conclusivo. Segundo o CID Depreende da análise técnica, a defesa apresentada de forma conjunta pelos responsáveis, cujo teor é o mesmo, sanaram algumas impropriedades, persistindo algumas. O rol dos responsáveis não indica o período de gestão dos nomeados, falta de um registro individual da depreciação de cada bem, estando em desacordo com a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, o processo administrativo de licitação não contiu numeração nas páginas, o processo administrativo ficou caracterizado a realização de despesas sem prévio empenho no valor de R$ 13.022,65. No processo administrativo 009, 2014, houve a celebração de termo aditivo no valor de R$ 7.500, representação justificativa. Diante do exposto, não verificando dano irreparável ao horário, voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando regular com ressalva a prestação de conta da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi, Brasil, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2014 e responsabilidade principal do senhor Rodrigo Cunha Fornec, diretor-presidente da Fundação à época, dando licença do resultado. Pela notificação do atual diretor da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi, Brasil, para tomar a ciência dessa decisão e do apurado pela DAF, terceira IGSE, a fim de que promova as correções cabíveis para as próximas edições na matéria. Caso ainda persista de tudo, dando ciência ao Tribunal de Contas ou apenas de responsabilidade em caso de reincidência pela certificação ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara Municipal para tomar conhecimento dessa decisão e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente. Obrigada, excelência. Realmente, o item apontado é apenas uma atrapalhada. Se ele não tivesse licitado, ainda seria melhor, porque dava só 5 mil e a gente tem dito que é menor preço, então, coerente. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Eu ponho o voto. Conselheira Dulce. Conselheira Maria de Jesus. Companheira relatora, excelência. Continua com a palavra a nobre relatora, agora com o processo 12.980, prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, exercício de 2008. E, portanto, com a palavra a conselheira Nalu. Obrigada, senhor presidente. Cuido os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, FUNDES, exercício de 2008, responsabilidade do senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde à época. A referida prestação de contas é composta de dois volumes e oito anexos, tendo sido enviado a esse tribunal de conta de forma tempestiva no dia 30 de abril de 2009, conforme o protocolo aqui colocado. Houve toda a análise técnica procedida nos autos pela nossa primeira IGCE, constatou-se falhas e irregularidades e o Ministério Público de Conta manifestou-se em cinco oportunidades, junto a esse tribunal de contas. As folhas aqui colocadas, com pronunciamento da lágrima do procurador, doutor João Zílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao procurador, doutor Sérgio Cunha. O presente processo já foi objeto de manifestação ministerial de mérito em quatro oportunidades. Nas duas primeiras, pugnamos pela irregularidade das contas apresentadas em razão das seguintes ocorrências. A ausência de assinatura por profissional da área contábil nos demonstrativos apresentados e divergência de R$ 307.704,74 nas disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, quando comparados os extratos e conciliações bancárias respectivas, com o valor da conta bancos, conta vinculada, registrada nos balanços financeiros de folhas 288 a 289. No terceiro pronunciamento, propomos alternativamente o julgamento do processo no estado em que se encontrava, com a consequência de tomada de contas especial, ou a citação do gestor para tomar conhecimento e exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa com relação ao apurado no relatório técnico complementar. No entanto, sem que houvesse qualquer manifestação do relator pela adoção de um ou de outro procedimento sugerido por este parquê, o gestor protocolou nova defesa as folhas 451 a 471, também subscrita por procuradora do estado, embora reiteradas as decisões desta corte já tenha vedado tal intervenção. Após a análise correspondente, foi acostado o relatório técnico conclusivo de folhas 475 a 487, concluindo pela regularidade com ressalvas das contas apresentadas, apesar da constatação de ausência de procedimento licitatório na contratação de profissional da área médica, infringindo o artigo 27 da instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional número 01 barra 97 e do pagamento indevido de tarifas bancárias na execução de despesas de convênios, infringindo o artigo 8º inciso 7 da mesma instrução normativa, estes últimos relevados pela área técnica em razão do pequeno montante pago em cada situação específica. No entanto, considerando que as irregularidades apontadas no parecer ministerial de folha 381 não foram sanadas, este Ministério Público de Contas em seu quarto pronunciamento opinou pela irregularidade da prestação de contas em tela com fulcro no artigo 51 inciso 3 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 pela notificação da origem quanto à observância da apresentação da prestação de contas individualizada tanto da Secretaria quanto do Fundo Estadual de Saúde e pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade da Procuradora do Estado pelo descumprimento das decisões desta Corte de Contas. Na sequência a nova relatora do processo Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia requisitou a DAF novo exame e pronúncia técnica a respeito da divergência a maior de R$ 307.704,74 entre o balanço financeiro e conciliações bancárias e também a respeito da devolução suscitada no valor de R$ 25.834,13 decorrente da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos a instituições sem fins lucrativos por meio de convênios. Procedida a reanálise dos autos e das informações do sistema Safira a área técnica confirmou os valores constantes nos extratos bancários e conciliações quando comparados aos demonstrativos contábeis correlados. No âmbito dos convênios analisados também foram saneadas as ausências de parte dos documentos obrigatórios relativos à execução dos respectivos acordos além de comprovados os pagamentos anteriormente pendentes. A respeito das tarifas bancárias cobradas nas contas dos convênios segundo a instrução os gestores tomaram as medidas correspondentes ao ressarcimento do erário e que considerando a pequena monta observada em cada caso específico tais ocorrências poderiam ser classificadas como ressalvas com fundamento no artigo 78 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e ainda nas recentes decisões desta corte de conta objeto dos acordos números 9.183 9.253 e 9.287 todos de 2015 da mesma forma a primeira inspetoria também considerou ressalvas a utilização dos recursos de convênio número 03 barra 2008 para pagamento de despesas operacionais do conveniente e a continuidade na execução desse mesmo acordo após o fim de sua vigência em março de 2009 a análise conclusiva finaliza opinando pela regularidade com ressalva das contas em tela e pelo desentranhamento da documentação relativa ao convênio número 64 barra 2008 seguido pela determinação à Secretaria de Saúde para que proceda à imediata abertura de tomada de contas respectiva considerando que não foi apresentada a prestação de contas final do citado acordo o processo retornou a este MPC em 8 de agosto de 2017 ante o exposto mesmo considerando a comprovação das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte e a demonstração da regularidade de parte dos pagamentos anteriormente impugnados mas tendo em vista as diversas violações à instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional número 01 barra 97 identificadas reiteradamente no âmbito dos convênios analisados inclusive com ausência de procedimento licitatório e pagamento indevido de tarifas bancárias estas ainda sem comprovação do recolhimento horário público este Ministério Público de Contas opina 1 pela irregularidade da prestação de contas subexamine com fulcro no artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela determinação origem com fundamento no artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para que proceda a imediata abertura de processo de tomada de contas especial referente ao convênio número 064 barra 2008 celebrado com o centro de estudos e referência da cultura afro-brasileira no Acre cuja prestação de contas final não foi apresentada procedimento que tramitará nos termos o parágrafo único do artigo 78 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela notificação da origem para que proceda nas próximas edições da matéria a prestação de contas individualizada tanto da secretaria quanto do fundo estadual de saúde consoante fundamentação já externada a folha 444 item 2.1 sob pena de responsabilidade em caso de desobediência e por último pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade da procuradora do estado que atuou no feito pelo descumprimento das decisões desta corte de contas externadas através dos acórdãos TCE números 8.383 barra 2013 e 8.872 barra 2014 conforme previsão incerta no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente de acordo com o relatório conclusivo da primeira IGCE e demais informações contidas nos autos verifica-se que a análise técnica apontou as seguintes falhas abaixo relacionadas apesar dos demonstrativos da Secretaria de Saúde serem elaborados pela Cefaz a DAF compreende como falha formal a ausência do profissional contábil nas atividades da Secretaria não especificação completa dos serviços médicos a série prestada e a ausência de procedimento na contratação de profissional na área da saúde contrariando o artigo segundo parágrafo primeiro e artigo 27 da instrução do tesouro realização do convênio com entidades sem capacidade operacional pela continuidade na execução do convênio após sua vigência em desacordo com o artigo 8 inciso 5 da instrução normativa cobrança de tarifa bancária no valor de 4.465 que eu considerei de pequena monta em face de tudo que foi exposto tanto em vista que não está caracterizado prejuízo a horário público mais pequenas falhas formais somada a impropriedade contábeis e levada em consideração o lápis temporal de 9 anos que ocorreram os fatos voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de conta da Secretaria de Estado de Saúde Fundo Estadual de Saúde Fundo 16 de 2008 fundamentado no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 3893 de responsabilidade do senhor Oswaldo Souza Leal Júnior secretário de Estado da época da ciência ao senhor Oswaldo de Souza Leal secretário da Secretaria de Estado de Saúde Fundo Estadual de Saúde Fundo para tomar conhecimento dessa decisão da ciência ao Conselho Estadual de Saúde do resultado da referida da decisão que nas próximas edições o próximo secretário mande as prestações separadas do fundo como também da Secretaria de Estado de Saúde sob pena de responsabilidade da ciência ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa do Estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos proponho que na próxima exceção se traga vitamina C para cada um dos conselheiros está todo mundo com problema na garganta eu voto senhor presidente em votação conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus acompanho o voto se disso então a unanimidade nós temos do voto proposto pela conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 22.101 prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre exercício 2015 senhor presidente cuida os autos da prestação de conta da Companhia de Desenvolvimento e Indústria do Estado do Acre exercício 2015 de responsabilidade senhor João Pereira da Costa Lima diretor-presidente tendo o senhor Manuel Vannes Machado Pérez sob o registro profissional aqui colocado responsável pela contabilidade da Codisacre durante o referido exercício houve toda uma instrução da nossa terceira IGCE uma instrução bastante longa regularmente citados os senhores aqui eles fizeram sua defesa e o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou sem pronunciamento da lava do inlúcio senhor procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador para sua pronúncia trata-se da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre Codisacre referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa presidente à época e do contador Manuel Vannes Machado Pérez a documentação foi enviada tempestivamente em consonância com o artigo segundo inciso 2 da resolução TCE número 87 barra 2013 a terceira IGCE pronunciou-se as folhas 74 a 91 citação dos gestores as folhas 98 e 99 defesa tempestiva do senhor João Pereira da Costa as folhas 50 e 55 o senhor Manuel Vannes Machado Pérez quedou sinerte conforme certidão de folha 162 o relatório complementar indicando a irregularidade da prestação de contas indicando a irregularidade da prestação de contas e aplicação de multa o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 3 de outubro de 2017 compulsão dos autos verifica-se que após a fase do contraditório remanesceram as seguintes pendências divergência entre o ativo e passivo no balanço patrimonial pagamento de multas por atraso no envio de obrigações acessórias totalizando 4.148 reais e 88 centavos pagamento de despesas sem cobertura contratual e assinatura de contrato de prestação de serviços com data retroativa falta de transparência na prática de atos administrativos sem a publicidade exigida pela Constituição Federal de 88 e pelo parágrafo único do artigo 61 da lei 8666 barra 93 como condição para a validade dos contratos falta de contabilização das despesas inerentes ao contrato número 002 barra 2015 contrariando o princípio da competência a resolução CFC número 1.282 barra 2010 e o decreto estadual número 3.761 barra 2015 realização de despesas sem breve empenho prática vedada pelo artigo 60 da lei número 4.320 barra 64 falta de quitação de obrigações trabalhistas registradas no balanço patrimonial e de valores consignados na folha de pagamento ausência de registro contábil do saldo bancário em 31 de 12 de 2015 no balanço patrimonial e falta de apresentação de extrato bancário de uma das contas a terceira inspetoria ainda registrou como irregularidade fracionamento de despesas referindo-se a uma contratação de serviços de contabilidade somados com uma alocação de software para atender o primeiro serviço contratado ocorre que mesmo se considerarmos que se trata de um serviço único onde um é instrumento para a consecução do outro o fato é que a soma dos dois fica próxima do limite de dispensa atribuído às sociedades de economia mista razão pela qual esse item deve ser ressalvado outro ponto levantado pela área técnica foi a falta de designação de controlador interno sanado por ocasião do contraditório com a apresentação da portaria número 025 barra 2015 a folha 123 ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um reprovar a prestação de contas da companhia de desenvolvimento industrial do estado do acre codizacre referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa presidente à época e do contador Manuel Vannes Machado Pérez considerando-a irregular nos termos do artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 condenar o senhor João Pereira da Costa à devolução dos valores pagos sem finalidade pública acompanhados de multa acessória prevista no artigo 88 da mesma lei conforme o item B deste pronunciamento e 3 aplicar a multa prevista no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal aos senhores João Pereira da Costa e Manuel Vannes Machado Pérez pelas graves infringências às normas legais conforme descrição nos itens B C D F e G IA E e H deste pronunciamento respectivamente ou seja cada um infringiu parte dos itens que estão aqui colocados e eles estão individualizados aqui para cada um deles é o pronunciamento com a palavra nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente considerando o resultado da análise realizada pela terceira IGC e DAF de tudo que consta nos autos considerando que não foi constatado prejuízo irreparável horário que a devolução apurada no valor de 4.148 e 88 centavos refere-se à gestão passada cujo responsável já veio a falecer além de tratar-se de pequena multa considerando ainda que os eventos ocorridos podem ser considerados falhas formais em propriedades contábeis que os procedimentos licitatórios do oravão deve ser corrigida e ajustada para as próximas edições da matéria voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalvo a prestação de conta da companhia de desenvolvimento industrial do estado do acordo de exato de 2015 tendo como responsável os senhores João Pereira da Costa diretor-presidente Manuel Vânio Machado Pérez contador à época valendo como ressalvo contido nas alíneas C, D e F relacionada no relatório acima citado parte integrante deste voto pela notificação do atual diretor-presidente da Codizac para tomar ciência dessa decisão e observe a legislação pertinente em vigor para adotar as devidas correções a fim de evitar a reincidência do ocorrido e de tudo dando ciência a essa cor de conta sobre pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e providência no que diz respeito à inoperância da Codizac em desacordo com a prática da eficiência exigida da administração pública da ciência aos senhores João Pereira da Costa e Manuel Vânio Machado Pérez do Teor dessa decisão e após essa formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da relatora excelência decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto proposto e passamos agora ao processo 22109 prestação de contas da fundação de apoio desenvolvimento econômico social do estado do acto FADES exercício de 2015 que continua tendo como relator a nova conselheira Ana Lu Maria que eu passo a palavra Obrigada senhor presidente cuido os autos da prestação de conta da fundação de apoio ao desenvolvimento econômico social do estado do acto FADES referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Eluzi Malen de Almeida responsável pela gestão da FADES durante esse período tem aqui toda a instrução com relação ao contador o registro do contador segundo a terceira IGC análise técnica das contas em comento foi realizada em observância das normas contáveis e sob a ótica da legislação aplicada à administração pública a toda uma análise das falhas e por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se as folhas 144-145 em parecer do senhor procurador-chefe Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra no procurador doutor Sérgio Cunha trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão de 2015 da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Estado FADES sob a responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida cuja análise inicial destacou em seu desabono o seguinte um ausência dos extratos e conciliação bancária incompletude do demonstrativo do rol dos responsáveis insuficiências no parecer sobre as contas da entidade diferenças de R$ 399 no saldo dos bens móveis entre os dados do balanço patrimonial e o relatório de inventário apuração ou contabilização da depreciação somente no final do exercício inconsistência do registro de bens imóveis pela contabilização de R$ 9.282,73 no balanço patrimonial e a declaração de nada consta de bens imóveis diferença de R$ 4.954,56 na conta mocharifado e contratação de estagiário com elevada participação nas despesas da fundação que está com suas atividades paralisadas citado o gestor e outros colaboradores conforme documentos a partir da folha 46 as defesas acostadas deixaram de remover apenas uma pequena pendência de informação no rol dos responsáveis e a contratação de estagiário devido à cessão dos servidores da estrutura acrescente-se a tal quadro o fato da inoperância da origem em descompasso com a eficiência exigida na administração pública isto posto e nesta feita sugerimos o seu julgamento como regular com ressalva a teor do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as incorreções remanescentes como determinação para a correção cabível é o pronunciamento com a palavra nobre relatora para conclusão e voto e vai no mesmo sentido senhor presidente pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalva a prestação de conta da fundação de apoio do desenvolvimento econômico social do estado do agro fades referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade principal do senhor Eluzi Malen Cade Almeida diretor presidente da época valendo como ressalva as linhas A, B e C acima relacionada à parte integrante do voto pela notificação do gestor à época extensiva atual para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medida para solucionar as falhas detectadas dando ciência de tudo a esse tribunal de conta sobre pena de responsabilidade legal da ciência governador do estado ao presidente da assembleia legislativa do resultado apurado por essa corte de conta para conhecimento e providência no que diz respeito à inoperância da fundação em desacordo com a prática da eficiência exigida da administração pública por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas corretivas adotadas por essa corte de conta após formalidade de estilo pelo equipamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus acompanho a relator decidiu sim a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 21.798 referente à tomada de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus exercício de 2015 obrigada senhor presidente o referido processo trata da prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus exercício de 2015 é composta de um volume convertido em tomada de contas de responsabilidade senhora Marcela Nascimento de Souza é presidente à época entendimento ao contínuo no artigo 71 inciso 2 da Constituição Estadual artigo 61 inciso 2 da Constituição Estadual artigo 36 inciso 1 da Lei Complementar Estadual 3893 e artigo 6 inciso 3 do Regimento Interno no entanto diante da constatação do não envio da prestação de contas até o dia 31 de março do ano subsequente prazo determinado da resolução TCE 87 a MEF foi registrada e atuada como tomada de conta em atendimento as orientações aqui colocadas houve a análise técnica procedida pela nossa segunda IGCE DAF enviou relatório de análise técnica folha 7 a 35 onde apurou várias falhas e irregularidades a senhora Marcela de Souza presidente e o senhor Cláudio Roberto Araújo responsável contábil foram devidamente citados conforme se verifica a certidão de folha 45 e verso dos mandatos de citação as folhas 43 e 44 contudo não aproveitaram a oportunidade e mantiveram-se inerte o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador doutor João Exib de Melo Neto pronunciou-se as folhas 54 e 55 é o voto desculpa é o relatório senhor presidente excelência com a palavra o novo procurador para sua pronúncia tratam os autos da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus exercício de 2015 sob a responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza presidente o feito foi registrado e autuado como tomada de contas em razão da ausência no encaminhamento das informações para o SIPAC no prazo estabelecido no artigo 2º parágrafo 2º inciso 1 alínea B da resolução TCE número 87 barra 2013 contudo intempestivamente em 8 de abril 2016 as informações foram disponibilizadas do exame da documentação enviada a segunda inspetoria apurou as seguintes irregularidades nas contas de gestão do legislativo de Santa Rosa do Purus 1 infringência ao contido no artigo 2º parágrafo 2º inciso 1 alínea B da resolução TCE 87 barra 2013 em razão da intempestividade no envio das contas ordinárias até 31 de março de 2016 2 infringência contido no anexo 5 do manual de referência segunda edição parte integrante da resolução TCE número 87 barra 2013 em razão da ausência de itens obrigatórios da prestação de contas 3 infringências às determinações contidas nos artigos 83 85 e 102 da lei número 4.320 barra 64 e MCASP 6ª edição em razão da divergência no valor das dotações autorizadas na LOA no valor de 500 mil 419 reais e 80 centavos e aqueles demonstrados nos anexos 2 e 12 da lei número 4.320 barra 64 no valor de 461 mil 72 reais e 65 centavos 4 infringência ao disposto no artigo 59 da lei número 4.320 em face da ocorrência de empenho de despesas sem a correspondente dotação orçamentária 5 inconsistência nos valores das contas que compõem o patrimônio líquido demonstrado no balanço patrimonial implicando na desconformidade do referido demonstrativo violando disposições contidas no artigo 105 da lei número 4.320 barra 64 combinado com MCASP 6ª edição 6 ausência de notas explicativas elucidando as alterações ocorridas no patrimônio da Câmara 7 infringência as determinações contidas no artigo 26 da lei número 8666 barra 93 em razão da ausência de justificativas para inexigibilidade de licitação na contratação do senhor Francisco Eudes da Silva Brandão para prestação de serviços advocatícios 8 impossibilidade de comprovação da conformidade das despesas executadas com diárias no valor de 53.702 reais em razão da ausência de elementos essenciais nas informações contidas nos empenhos constantes do SIPAC 9 infringência à disposição contida no item 15 anexo 3 do manual de referência segunda edição da resolução TCE número 87 barra 2013 em razão do parecer do controle interno estar sem assinatura do controlador e da gestora 10 infringência ao contido no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 dos artigos 48 e 48A da lei complementar número 101 barra 2000 alterada pela lei complementar número 131 barra 2009 combinado com o artigo 8º da lei número 12.527 barra 2011 e ainda determinações contidas na resolução a Tricom número 05 barra 2016 diante da ausência das informações obrigatórias no portal da transparência da Câmara Municipal e 11 infringência às determinações contidas nos artigos 2º e 3º da resolução TCE número 83 2013 devido à ausência de disponibilização no sistema de legislação eletrônica eleges da legislação pertinente à entidade regularmente citados a presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Porus e o contador da origem à época senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo os responsáveis não aproveitaram a oportunidade conforme certidão de folha 45 o processo chegou ao Ministério Público em 23 de agosto de 2017 ante o exposto esse Ministério Público de Contas opina a pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela confoco no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 b pela aplicação de multa sanção a senhora Marcela Nascimento de Souza dosada a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da citada lei em razão das irregularidades noticiadas no curso deste pronunciamento que configuram graves infringências às normas legais pertinentes c pela aplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador da origem nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal em razão das irregularidades noticiadas nos itens 3, 4, 5 e 6 deste parecer configurarem graves infringências às normas legais atinentes à contabilidade pública além de terem ocasionado a inconsistência dos resultados apresentados na presente prestação de contas d pela abertura de processo autônomo com vistas à apuração da regularidade das despesas decorrentes da concessão de diárias no montante de 53.702 reais cuja finalidade pública do gasto não restou comprovada e é pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 7 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei número 8666 barra 93 é o pronunciamento com a palavra nobre relatora para conclusão e voto senhor presidente senhor procurador conselheiras e conselheiro é uma prestação de conta que tem vários problemas mas é uma prestação de contas que os problemas tirando dois muito grave que eu proponho aqui um processo autônomo os outros ficam como ressalva eu submeto ao pleno o meu voto pelo julgamento da prestação de conta transformada em tomada de conta como regular com ressalva com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 com base nas falhas formais acima citada de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza presidente à época pela abertura de processo autônomo com vista por a regularidade da despesa decorrente com concessões de diária no exercício de 2015 no valor de 53.702 reais e a motivação para a contratação por inegibilidade de licitação do senhor Francisco Eudes da Silva Brandão para desempenhar serviços de assessoria jurídica no exercício de 2015 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos senhor presidente eu quero dizer que os dois anos que eu passei na presidência eu fiquei muito sensível eu acho que que a presidência presidir alguma coisa assim algum órgão uma instituição ele te deixa sensível porque primeiro tu só quer acertar segundo tu tem vontade de fazer mas parece assim que tem alguma coisa que que não dá e outra e terceiro você não por mais que você queira você não tem olho para tudo você não tem então o que que acontece é uma prestação de contas de lá de Santa Rosa do Porus de 2015 já pertinho aqui graças a Deus também próximo e o que os grandes problemas a gente está dando ainda eu proponho dar ainda uma oportunidade à gestora à época então é tem várias irregularidades mas as irregularidades fora essas duas é de um valor alto de alto para a Câmara Municipal de Santa Rosa com relação a diária e essa contratação eu ainda estou dando uma oportunidade para que ela faça as outras elas são irregularidades são questões formais é o voto senhor presidente em votação o conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus excelência eu só queria expor o seguinte que a a gestora ela tem a obrigação de prestar contas né então ela apresenta a prestação de contas foi citada me parece que não não respondeu né a citação então entendo e compreendo os argumentos da da relatora de dar uma nova oportunidade a gente sabe as dificuldades do dos nossos municípios e tal mas eu data vênia discordo da relatora eu voto pela irregularidade do processo então decidiu-se por maioria nos termos do voto da nova conselheira relatora pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas e abertura de tomada de conta para verificação dos valores e divergiu a conselheira Maria de Jesus que votou pela irregularidade do presente processo passamos então agora ao processo 23673 denúncia contra atos da Secretaria de Estado de Saúde SESAC praticados por seus agentes responsáveis por infringência ao artigo 5º da lei 8666 com pedido de concessão de tutela provisória e continua tendo como relator a nova conselheira Nalu Maria a quem eu passo a palavra pois não senhor presidente trata os autos de denúncia formulada pela empresa Magalhães e companhia limitada protocolada nessa corte de conta no dia 24 do 3 de 2017 pelo sócio administrador senhor Gotofredo Mesquita de Magalhães filho por meio de sua representante legal em face da Secretaria de Estado de Saúde SESAC de responsabilidade do senhor Gemil Salim de Abreu Júnica encaminhada a esse tribunal de conta para informar a situação da infringência no artigo 5º da lei 8666 de 93 a qual será analisada conforme estabelece o artigo 71 inciso 2 da Constituição Federal artigo 61 inciso 2 da Constituição Estadual artigo 36 inciso 1 da lei complementar 38 e artigo 143 do regimento interno na empresa Magalhães e companhia limitada noticiou que manteve relação jurídica de natureza contratual com o Estado do Acre por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde atuando como prestadora de serviço de limpeza e conservação e limpeza no âmbito da unidades hospitalares em Cruzeiro do Sul A execução dos serviços ocorreu entre os anos de 2004 a 2009 Por fim requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a SESAC que se abstivesse de realizar pagamento fora da ordem cronológica Ressaltou que os valores devidos sem incidência de juros mensais e correção monetária somam o valor de 2.345.500 No âmbito da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo Primeira IGCE procedeu-se a emissão de relatório preliminar de análise técnica posteriormente após defesa do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior atual secretário e dos senhores Alzemir Conceição da Silva gerente-geral do hospital doutor Abel Pinheiro Maciel Filho a época senhor Everton da Silva Faria gerente-geral a época da unidade mista de saúde de Rodrigues de Cruzeiro do Sul e da senhora Ângela da Silva Sara gerente-geral do hospital de dermatologia sanitária de Cruzeiro do Sul a época foi emitido relatório conclusivo de análise técnica sugerido pelo não conhecimento da presente denúncia assim como pela inviabilidade e comprovação do descumprimento do artigo quinto da lei 8666 e recomendação ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior abertura de procedimento administrativo para verificar a prestação dos serviços no período de 2004 a 2009 o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio de São Ilúcio procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório com a palavra o procurador para sua pronúncia trata-se de denúncia feita pela empresa Magalhães e Companhia Limitada representada pela advogada senhora Laura Cristina Lopes de Souza com pedido cautelar a fim de sustar possíveis pagamentos pela Secretaria Estadual de Saúde fora da ordem cronológica de exigibilidades com vistas a não preterir supostos créditos da demandante por serviços prestados entre 2004 e 2009 no Hospital de Dermatologia Sanitária da Unidade Mista de Saúde Rodrigues Alves e no Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho citado o atual secretário da pasta senhor Jemil Salim de Abreu Júnior em sua resposta consta que não há pendência de pagamento em relação a empresa Magalhães e Companhia Limitada e a confissão de que pode haver descumprimento da ordem cronológica de pagamentos em priorização da continuidade dos serviços relativos à assistência à saúde em relatório preliminar a primeira inspetoria sustenta que o pedido cautelar que em questão que o pedido cautelar em questão foge a competência desta corte com o que concordamos quanto ao possível descumprimento do artigo 5º da lei nº 8666 barra 93 informou a instrução que não foram identificados empenhos da época em favor da empresa denunciante e concluiu pela citação dos gestores dos estabelecimentos beneficiários do serviço e a regulamentação do disposto no referido dispositivo legal devidamente citados os gestores das referidas unidades hospitalares responderam atestando a realização dos serviços alegados em relatório complementar a área técnica sugeriu que o atual gestor da Secretaria de Saúde instaure o procedimento administrativo para averiguar se houve efetiva prestação dos serviços e os pagamentos em questão já havendo nestes altos elementos a respeito da contraprestação e de possível inadimplência isto posto concordamos com que se determina a Secretaria de Saúde a aferir a procedência ou não da acusação em causa com vistas a indenizar o trabalho do particular a lei ou a eventuais irregularidades do ajuste ou dos documentos das despesas posto não ser admissível ao poder público se enriquecer ilicitamente ou sem causa ademais apesar da auto aplicabilidade do artigo 5º da lei número 8666 barra 93 induçamos também a proposta de adoção de resolução da corte determinando a jurisdição a instrumentalização dos processos de pagamento de modo a garantir a observância da ordem cronológica de créditos é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto pois não senhor presidente inicialmente em atendimento ao artigo 85 da lei complementar 3893 a denúncia encaminhada a essa cor de conta deve preencher a requisito enunciado no citado artigo para que se conheça do instrumento de fiscalização verifica-se no presente caso e nos causa estranheza pois não existe nos autos qualquer prova da existência obrigacional entre o estado e o particular somado a isso por não existir nos autos a comprovação da relação obrigacional existente entre o estado e o particular constata-se que a matéria não é de competência desse tribunal determinar que a secretaria de estado de saúde se exac se abstende de realizar pagamento fora de ordem cronológico de exigibilidade de seus débitos assim como não informações até o presente momento de que houve propositura de demanda judicial por parte do denunciante passado quase uma década 2004 a 2009 8 anos sendo assim não compete a esse tribunal adentrar na análise individual de cada relação credor-devedor por tratar-se de interesse de cunho particular recebimento de crédito por empresa fornecedora sendo que tal pretensão compete ao poder judiciário a quem o ordenamento jurídico atribui poder coercitivo de obrigar a parte inadimplente a realizar os pagamentos por ele reconhecido entendimento esse pacificado no tribunal de contas da união desde 2000 por meio da decisão 657 de 2000 plenário ratificado nos termos dos acordos número 609 2008 plenário 1256 2008 segunda câmara 1621 2011 primeira câmara e 7261 2016 segunda câmara dispondo que são numerosas deliberações do TCU no sentido do não conhecimento de matéria como a presente ante a falta de competência do tribunal para apreciar pleitos que embora envolvendo suposto impropriedade na aplicação de lei por órgão da administração pública federal destino-se em última análise a tutelar interesse de particulares a pretensão dos denunciantes que pode até ser justa no seu conteúdo não encontra no TCU o foro adequado para discussão já que as petições administrativas e judiciais prestam-se com maior propriedade a solucionar o tipo de controvérsia trazida à baila nesse processo tribunal de contas da união plenário relato ao ministro marcos venícius vilás decisão 657 de 2000 sessão de 16 de 8 2000 destacamos por fim que não há nos autos qualquer comprovação referente ao descumprimento da ordem cronológica de pagamento bem como da existência do vínculo obrigacional entre o denunciante e a CESAG em face dessas considerações voto pelo arquivamento da denúncia por ausência de prova ou indício concernente ao fato denunciado ou existência de ilegalidade ou irregularidade de acordo com o artigo 85 da lei complementar 38 de 93 notificar o senhor Jamil Salim de Abril Júnior senhor Godofredo Mesquita de Magalhães Filho senhor Alzemir Conceição da Silva senhor Everton da Silva Farias e a senhora Ângela da Silva Sara acerca do teor dessa decisão expedir comunicação interna à presidência dessa cor de conta informando acerca da necessidade de discussão e normatização do disposto do artigo 5 da lei complementar 866 conforme sugerido em relatório técnico elaborado pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAF as folhas 167 176 após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos então voto senhor presidente Obrigado excelência e aproveitando que estamos na fase de discussão e que pese essa presidência não votar queria dizer que realmente nesse processo o tribunal até se sente lisonjeado por hoje nos verem como protetores e fiscalizadores do erário mas me parece que alguém que dormiu e o próprio código civil no seu artigo 206 dá 5 anos para cobrança e nós já estamos em 2017 numa ação que pela explicação teria terminado em 2009 mas não traz qualquer comprovação aos autos e o próprio secretário inclusive desconhece que tem algum resíduo a pagar com relação a isso então coerente e na fase de votação então o conselheiro Ronald Polan como vota vossa excelência acompanho o voto a relatora conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus acompanho o voto a relatora se disso então a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora e passamos agora ao processo 23 827 que é um recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.216 referente ao processo 20.377 que tratava da prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu exercício de 2014 e tem como relatora a nova conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhoras conselheiras senhor conselheiro novo procurador mas excelência eu peço retirada de pauta deste processo porque hoje ao chegar no tribunal estava na minha mesa já protocolado hoje nova documentação e que eu preciso analisar para melhor instruir o feito pois não retirada de pauta passamos ao processo 23.719 que é um pedido de revisão da decisão do acordo 9.426 referente ao processo 2166 que é a prestação de contas da companhia de saneamento do estado do Acre de 2014 que tem também como relatora a nova conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigada obrigada excelência do Acre exercício de 2014 julgada na sessão ordinária número 1231 realizada no dia 25 de fevereiro de 2016 no referido processo o plenário desta corte julgou irregulares as contas da companhia de saneamento relativas ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida em razão de letra ausência de planejamento em face do registro de suplementações orçamentárias que elevaram a despesa inicialmente fixada em 6.508 ponto 33 por cento letra B ausência de conformidade entre o inventário de bens móveis apresentado e o balanço patrimonial da empresa ausência de comparação entre as metas previstas com as realizadas bem como de avaliação dos resultados obtidos pela companhia no exercício em análise de ausência também na prestação de contas de assinatura do contabilista habilitado nas demonstrações contábeis as folhas 20 a 26 e nas notas explicativas descumprindo o artigo 177 parágrafo 4 da lei federal número 6.404 excessivo endividamento da companhia tanto a curto quanto a longo prazo que já registra um patrimônio líquido negativo no montante de 3 milhões 253 636 reais e 64 centavos divergência de 200 mil 19 reais e 22 centavos entre o valor apresentado na listagem de ações judiciais e aquele apurado pela inspetoria com base na movimentação dos processos trabalhistas tramitando nas varas de Rio Branco resultado deficitário no exercício de 57 mil 387 reais e 24 centavos e letra H lançamento de adiantamento de férias e décimo terceiro salário sem baixa o registro do respectivo desconto em destaque no acordo número 9.426 decidiu ainda este tribunal a unanimidade nos seguintes termos aplicar multa ao gestor no valor de 7.400 reais de acordo com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 em face das irregularidades apontadas notificar o atual gestor para no prazo de 90 dias apresentar o relatório de bens móveis e adequação entre o inventário de bens móveis e o respectivo registro no balanço patrimonial a correção das divergências dos valores constantes nas gestagens de ações judiciais e desconto e baixa do lançamento de adiantamento de férias e décimo terceiro salário a servidores e comunicar ao Ministério Público Estadual em face do desequilíbrio fiscal apontado por tratar de empresa dependente em virtude do que dispõe o artigo 359D do Código Penal a análise técnica da terceira IGCE se manifestou preliminamente pelo conhecimento do pedido interposto e no mérito pelo provimento parcial com a exclusão da irregularidade descrita na letra F do item 1 do acordo número 9.426 mantendo inalterados os demais itens os autos foram distribuídos a esta relatoria no dia 25 de abril de 2017 o Ministério Público manifestou-se por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência com a palavra o novo procurador doutor Sérgio Cunha passou a pronúncia trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Adalto Ferreira de Albuquerque diretor-presidente em de favor do acordo número 9.426 barra 2016 que julgou irregulares as contas da Sanacre em razão da ausência de planejamento em face do registro de suplementações orçamentárias que elevaram a despesa inicialmente fixada em 6.508,33% a ausência de conformidade entre o inventário de bens móveis apresentados e o balanço patrimonial da empresa a ausência de comparação entre as metas previstas com as realizadas bem como de avaliação dos resultados obtidos pela companhia a ausência de assinatura do contabilista habilitado nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas excessivo endividamento da companhia divergência de R$ 200.019,22 entre o valor apresentado na listagem de ações judiciais e aquele apurado pela inspetoria resultado deficitário de R$ 57.387,24 e lançamento de adiantamento de férias e 13º salário sem baixo ou registro do respectivo desconto a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo provimento parcial excluindo-se a irregularidade descrita na letra F do item 1 do acordo número 9.426 barra 2016 mantendo-se inalterados os demais itens o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 31 de julho de 2017 o presente pedido é tempestivo conforme a certidão de folha 44 e foi interposto por parte legítima quanto ao mérito constata-se através do anexo 16 da PCA que a divergência de R$ 200.019,22 verificada entre o valor apresentado na listagem de ações judiciais e aquele apurado pela inspetoria restou esclarecida de fato houve um erro de interpretação na relação das ações judiciais esse que foi considerado o valor total do débito judicial da companhia como sendo de R$ 5.032.942,88 quando na verdade deveria ter sido de R$ 5.233.959,10 o que resultou exatamente na diferença de R$ 200.019,22 levantada pela área técnica que somadas as pendências das demais varas trabalhistas atingiu o total de R$ 6.174.409,25 que corresponde a uma diferença de R$ 3 do valor informado o qual deve ter ocorrido em razão de erro de digitação devendo portanto se reformar a decisão recorrida em relação a este item com relação às demais falhas e irregularidades apontadas no acordo recorrido embora a defesa tenha sim surgido contra elas o fato é que não trouxe documento que pudesse comprovar seus argumentos nem tampouco apresentou qualquer fato novo capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de retificar o acordo número 9.426 barra 2016 para excluir de seu conteúdo irregularidade descrita no sub-item F do item 1 mantendo-se os demais itens do acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado excelência então como foi bem explicado pelo novo procurador o único item que foi possível esclarecer foi o item F onde ficou constatado que não existia a diferença dos 200 mil 19 reais e 22 centavos então ante o exposto voto pelo conhecimento do presente pedido por ser próprio e tempestivo dando-lhe provimento parcial para retificar a decisão proferida por este tribunal excluindo apenas a irregularidade descrita na letra F do item 1 do acordo número 9.426 de 2016 deste plenário e 2 que mantém os demais itens do acordo que considerou irregular a prestação de contas da companhia de saneamento do estado do Acre de Sanag exercício 2014 de responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida 3 notifique o senhor Adalto Ferreira de Albuquerque para tomar conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto excelência em votação o conselheiro ronald polanco conselheira dulce conselheira nalú com a relator senhor presidente não havendo mais processos em pauta e não havendo expedientes passamos então as comunicações com a palavra doutor Sérgio Cunha obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje nada mais a comunicar obrigado palavra o novo conselheiro ronaldol polanco conselheira dulce senhor presidente eu também cumprimento a todos também os que nos acompanham pela rádio e gostaria de registrar e parabenizar a direção da casa pelo encontro que foi realizado porque foi um dos encontros mais proveitosos que nós tivemos ali na cidade de Apitácio Alândia então quero fazer o registro e desejar a todos um bom dia senhor presidente conselheira nalú eu quero também senhor presidente aproveitar e parabenizar a presidência como também a escola foi um encontro muito bom os técnicos tiraram todas as dúvidas e parabenizar principalmente os gestores todos os quatro prefeitos ficaram até o final do encontro passaram os dois dias no encontro todos os quatro e também vários vereadores e vereadoras daquela região então foi assim um encontro muito bom para apenizar a DAFO sempre muito precisa nas explicações é cumprimentar meu amigo Adaius muito querido doutor com a OAB e tudo então meu Renato todos aqui sejam bastante bem-vindos todos que estão aqui presentes Gustavo nosso diretor da primeira Ilan nossa querida Ilan estão todos aqui presentes o controle interno da prefeitura municipal de Rio Branco sempre atuante então dá o meu bom dia a todos conselheira Maria de Jesus também cumprimento a todos os presentes e também os que nos acompanham através da rádio e também faço coro nas palavras de elogio ao evento embora eu não tenha participado que estava estava de férias não não pude participar mas parabenizo a iniciativa da casa por todo esse tipo de evento que a gente realiza nada mais a comunicar excelência então cumprimentamos então todos os presentes será feito o registro é sempre bom esses eventos que o tribunal faz são sempre produtivos e a nossa equipe é sempre ativa preparada realmente deixa atinge todas as questões e eu acho a parte mais importante essa do tema livre quando chega a parte do tema livre é extremamente interessante que cada um pergunta o que quer e geralmente sai satisfeito com a resposta então são eventos sempre muito bons e será feito o registro então nada mais havendo a tratar encerramos a presente sessão convocando o outro para dia e hora regimental tchau tchau